Seja muito bem-vindo, doutora Vilneide também, e nos enriqueça com o conhecimento de vocês. Essa é a minha expectativa. O Vilneide, que é minha professora, e eu acompanho o INIPE há muito tempo, e Pernambuco tem uma tradição enorme de trabalho na promoção, proteção e apoio à amamentação, e eu vou mostrar um pouquinho disso para vocês. Então, um parabéns pelo evento. Eu queria também dizer da minha satisfação, doutor Marcos, com a sua participação, a gente estava aguardando muito, principalmente por essa perspectiva, pela perspectiva de expandir os conceitos, de expandir a reflexão para a saúde do planeta. Então, eu acho que a gente tem que pensar na saúde do planeta, principalmente nesse momento, nada mais pertinente do que essa palestra. Então, a gente vai fechar de uma forma muito positiva e de uma forma muito reflexiva e muito ampla. Então, eu queria agradecer desde já. Então, obrigado. Obrigado. Então, eu começo? Tá bom. Então, tá. Tá contando aqui o tempo, eu prometo não me estender muito, para poder a gente ter tempo de conversar. Eu vejo que tem muita gente aqui bacana, algumas pessoas eu conheço. É um prazer imenso estar aqui. A semana de vocês está sendo linda. Vocês estão muito bem. Parabéns por essa iniciativa. Muito obrigado pelo convite. E eu dedico essa apresentação a todos os profissionais de saúde que estão trabalhando para conter essa pandemia, que nos pegou todos de surpresa. E esse seminário, sendo dessa forma, contribui para que a gente não prolifere o coronavírus. E muitos profissionais não podem estar aqui porque estão na linha de frente no combate à pandemia. Eu declaro que não tenho nenhum conflito de interesse relacionado com o tema dessa palestra. Amamentar é um ato ecológico. Onde surgiu isso? Por quê? Então, é isso que a gente vai apresentar. Esse é o tema da Semana Mundial desse ano. Geralmente, vem em inglês, porque é um tema internacional. A UAB propõe isso para todo mundo. Eu acho, Vionete, que o seu microfone está ligado, não está? Eita, é... Pronto. Aqui, aí vai dar eco. Obrigado. Daqui a pouco, você pode falar. Pode me interromper se eu cometer alguma gafe ou estiver fazendo alguma coisa inapropriada. Então, esse é o tema que a UAB nos propõe. Quando a UAB nos coloca um tema, a gente, a primeira reação é a gente ficar muito espantado, né? Como é que eu vou abordar isso? Mas essa, dessa vez, não foi assim. E eu vou explicar por quê. E dessa forma que a gente traduziu para o português. Apoia o aleitamento materno para um planeta saudável, né? E a UAB nos mandou, graças a um trabalho de alguns profissionais aqui no Brasil, a gente conseguiu traduzir o pôster para o português. Conseguiu traduzir o folder. Então, o pôster e o folder estão no nosso slide share, que vocês podem baixar, né? E o Ministério da Saúde traduziu o tema da Semana Mundial com esse slogan. Apoie a amamentação, proteger o futuro é papel de todos. Infelizmente, mais uma vez, o Ministério da Saúde não acata o tema proposto pela UAB da Semana Mundial. É chato, porque parece que não há um consenso, né? E é uma pena. A gente, vocês vão ver por que esse tema do meio ambiente é tão importante, principalmente agora, né? Então, seria muito bom se o Ministério da Saúde tivesse acatado o tema, abordasse a questão do meio ambiente também. A gente teve a oportunidade... A gente teve a oportunidade de organizar esse seminário a amamentação para o planeta saudável. Vejo aqui que alguns de vocês que estão aqui participaram. E foi uma experiência fascinante, porque a gente trouxe uma geóloga ambientalista, uma pesquisadora, uma designer, um pediatra, um sanitarista, uma nutricionista. E aí a gente pode ter, se capacitar para ter uma noção da complexidade desse tema. E eu vou trazer um pouquinho disso para vocês aqui hoje, né? E eu gosto muito desse pensamento desse escritor, mantém algumas recordações do seu passado. Ou, como você irá provar que não era tudo um sonho, né? Então, eu acho que a Uaba deveria ter levado em conta a história desse tema, né? E não levou. Mas eu vou trazer aqui para vocês. Na minha adolescência, eu assistia muito esse seriado, Túnel do Tempo, que eu achava fascinante, né? Eles viajavam pelo tempo. E eu vou convidar vocês para entrarem comigo nesse Túnel do Tempo. e a gente vai cair na Rio 92, no ano de 92, aqui na minha cidade, no Rio de Janeiro. Por quê? Porque foi nesse ano que a gente teve a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que reuniu países e organizações internacionais para discutir esse tema tão importante que é a ecologia e a preservação da natureza e tentando enfrentar a poluição e os problemas que isso gera para a saúde de todos, né? E a gente, às vezes, não entende o que é meio ambiente, né? E é importante a gente entender, porque muitas vezes a gente acha que o meio ambiente está longe da gente, né? Mas não. O meio ambiente é tudo que envolve e condiciona o ser humano constituindo o seu mundo e dar suporte material para a sua vida biopsicossocial. Significa o ar, o solo, a água, os planetas, os animais, inclusive o ser humano, as condições econômicas e sociais que influenciam a vida humana e da comunidade. Todos nós temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo o seu poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presenças e futuras gerações. Então, é uma responsabilidade dos governos, mas é uma responsabilidade também nossa, de como a gente consome, né? De como a gente vive, de que maneiras a gente escolhe viver, né? Então, vale a pena a gente prestar atenção nisso. E essa foto aqui é de 1992, saiu na Folha de São Paulo e me impressionou muito. Essa índia com o filho no colo amamenta um filhote de porco do mato. A cena é um hábito dessa etnia Guajá, do Maranhão, de tratar como crianças os filhotes de animais que membros da tribo matam, por engano, para consumir a carne. Porque os índios têm uma relação muito respeitosa com o meio ambiente. Eles não matam mães, não matam filhotes que estão amamentando ou que são nutrizes, só matam os machos. E, por engano, mataram errado a mãe desse porquinho do mato. E ela adotou esse porquinho do mato e amamentou. Ai, viu, Neide? Eu acho que, se eu fosse mulher, eu não teria coragem de amamentar o porquinho do mato. Mas é impressionante, né? A dedicação, o amor, o carinho que eles têm com a natureza. E essa foto me impressionou muito, me deixou muito impactado. E aí, com essa foto, a gente começou a pensar nessa relação da amamentação com o meio ambiente e criamos uma campanha internacional. Amamentar é um ato ecológico. O tema dessa nossa palestra. Na época, eu era coordenador da IPFAM, Rio, aqui no nosso estado. E saiu em inglês porque era um seminário internacional. Esse era um panfleto que a gente distribuía no dia do seminário. Dizia que o leite materno é um recurso natural renovável, de alto valor biológico, que ajuda a proteger a saúde do bebê, que o desmame precoce prejudica não só a saúde dos lactentes, como também a saúde do nosso planeta, que a espécie humana é a única que oferece às suas crias leites de outro animal. Não deixe ser mamífero, amamente seu filho. E aí, a gente convocava para esse seminário, dia 4 de junho, no Global Forum. Porque, enquanto os dirigentes, presidentes, estavam reunidos no Rio Centro, as ONGs, a sociedade civil, estavam no Parque do Flamengo discutindo essas questões. e a gente fez esse seminário internacional que durou um dia inteiro. Foi muito bacana, porque teve representantes da Arte Internacional dos Estados Unidos, o Andrew Hadford, do Baby Milk, da Inglaterra, o professor José Martins Filho, aqui do Brasil, e foi muito rico, porque a gente debateu essas questões. E aí está uma das mesas do seminário, aqui está a Silvia Arruda, que era coordenadora da IPFAM Brasil na época, o Andrew Hadford, o fã do José Martins Filho, e essa aqui é o grandão da La Leite League Brasil. Então, foi bacana, foi muito legal. Quer dizer, esse não é um tema novo, é um tema que a gente já estava debatendo. e tinha também, durante essa semana, a gente organizou estandes, aqui é um estande da Uaba e da IPFAM, juntinhos, que a gente coordenou, recebendo as pessoas, conversando, tentando explicar por que é tão importante a amamentação para o meio ambiente também. Esse é um dos folhetos que a gente fez. Felizmente, a gente tinha um designer sensacional e ele fez um folder como se fosse um trevo de quatro folhas. E aí, na capa, tinha uma pergunta por que amamentar é um ato ecológico, aí você abria o folder e tinha uma resposta. Cada vez que uma mãe oferece ao seu filho leite de vaca industrializado, ela não pode imaginar o quanto está prejudicando não só a saúde do seu bebê, como a saúde do meio ambiente. E outra coisa sensacional que aconteceu é que existe na mitologia grega a Gaia, que é a deusa primordial da Terra. Ela própria criou, se criou e a partir do caos criou tudo o que conhecemos hoje. E o planeta Terra em si é Gaia. Então, o planeta Terra é chamado de Gaia, por causa dessa mitologia grega. E a Andrea Zimmermann, que foi a geóloga que participou do seminário, nos trouxe essa teoria de 2006, que é a hipótese de Gaia, que a Terra é um sistema complexo, autorregulado, composto de componentes físicos, químicos, biológicos e humanos. Ou seja, é como se a Terra fosse um organismo vivo, que tivesse um metabolismo, uma fisiologia própria, que tenta se autorregular apesar da ação humana. E é uma teoria muito interessante que agora é aceita cientificamente. E, por sorte, eu, naquela época, acompanhava essa bebezinha linda cujo nome era Gaia. E ela foi amamentada exclusivamente até o sexto mês. E ela foi a mascote do nosso seminário, da nossa campanha amamentar um ato ecológico, para mostrar que era possível amamentar exclusivamente até o sexto mês e que isso era muito benéfico para a saúde dos bebês. E, 26 anos depois, aqui está a Gaia, linda. Ela está em Recife, em Pernambuco. Ela se mudou aqui do Rio para Pernambuco. E é uma menina linda. É uma ativista ambiental agora e muito saudável, muito querida. E, naquela época, a gente tentava mostrar como a fórmula infantil gasta recursos do planeta. Energia, metais, plásticos, combustível, água, madeira, ao contrário da amamentação, que não deixa uma pegada ecológica. E tentava mostrar que os plásticos poluem o meio ambiente e não são biodegradáveis. E agora tem essa história do plástico, esse filme, que mostra como o plástico polui o meio ambiente. e a gente reproduziu esse documento do Andrew Hedgeford, que é o impacto ecológico da alimentação por mamadeira. É um documento de 1991, mas ele está qualitativamente atualizado. Não está quantitativamente atualizado, mas ele já denunciava todo o ciclo de destruição causada pela alimentação por mamadeira. E aí, em homenagem a vocês, de Olinda, Recife, esse caderno do Grupo Origem, que é um caderno muito querido, a gente digitalizou para poder... Porque naquela época não estava digitalizado. E é uma história em quadrinhos que mostra por que armamentar também é um ato ecológico do nosso saudoso Grupo Origem de Recife. Vocês podem baixar também no nosso slide share. e a Denise até estava a ilustrar por fórmula e tudo isso. E agora eu quero de novo convidar vocês para irmos a outra época no túnel do tempo. Quero que vocês me acompanhem e cheguemos agora a 1997. E, em 1997, amamentar é um ato ecológico, também foi tema da Semana Mundial de Amamentação. Esse é um cartaz em espanhol. E tem o folder também, em espanhol, que a gente conseguiu... podem baixar, porque é muito bacana, principalmente as ilustrações, que eu achei muito feliz, do Paulo Silva, ex-marido da Denise Arco Verde, também de um pernambucano. Então, eu não sei qual dos dois é chinês e qual é um japonês, mas aí está. Ele, de uma forma sensacional, tentou mostrar todas as etnias para que se sentissem representadas. E eu achei lindo esse tipo do bebê mamando no seio, mas mamando no planeta Terra, que é uma mãe para todos os seres vivos. E eu tive a oportunidade de escrever um capítulo sobre esse tema nesse livro em espanhol, tentando explicar isso tudo dando dados científicos. e pesquisando, eu quero perguntar a vocês, qual o mamífero mais populoso no Brasil, incluindo a espécie humana? No seminário, onde eu perguntei isso, falaram, é o rato. Não, não é o rato, é o gado. O Brasil tem 208 milhões de habitantes. No entanto, a gente tem 218 milhões de cabeças de gado. Então, é um país povino. Temos mais gado do que gente no nosso país. E vocês não imaginam o estrago que isso faz. Porque, além de ter muito gado, você tem que ter muita soja para alimentar esse gado. e para ter gado no Brasil, infelizmente, a pecuária é atrasadíssima. Tem esse modelo de extensão, onde o gado fica solto, você tem que tocar fogo para a mata acabar, para nascer um capim fraco para que o gado consiga comer esse capim. Então, e a vaca elimina gás de metano. e eu me lembro que, na época, a gente foi muito criticado por dizer isso, porque a gente falava que é o pulo da vaca que está poluindo o ambiente, como se isso não fosse verdade. E é verdade, hoje em dia, a gente sabe disso. Então, a Raquel, nutricionista que teve no nosso seminário, falou que a expansão da criação do gado envolve práticas ilegais, o desmatamento, a grilagem de terras, o uso extensivo de agrotóxicos e a principal fonte de emissão de gases de efeito de estufa no Brasil é a agropecuária, responsável por 70% das emissões em 2017. Então, não é o carro que polui, é a pecuária extensiva. E são necessários mais de 4 mil litros de água para produzir apenas 1 quilo de leite em pó. Vocês podem achar isso estranho, mas não é só a latinha, é todo o processo da vaca comer o capim, do capim precisar de água, dela crescer, dela produzir leite, do transporte que isso faz, da desidratação do leite. Então, você vê que é caríssimo 1 quilo de leite em pó do ponto de vista ambiental. E esse grupo Maternidade Consciência, que é um grupo sensacional, mostra que na fabricação e distribuição das fórmulas são envolvidos vários custos ambientais. A emissão de CO2 para cada quilo de fórmula equivale a 44 quilômetros rodados por um carro. E isso já é recente. Então, você vê como é custoso a fórmula infantil do ponto de vista ambiental. Então, quando eu transpus para cá, ficou, desregulou o meu design. Então, aqui estava bem grande. Por que o ABBA repetiu o tema da Semana Mundial? A gente já discutiu isso em 97. Por que a gente repetiu? Eu não perguntei ao ABBA, mas eu tenho duas hipóteses. Primeiro, existe as Semanas Mundiais antes da internet e as Semanas Mundiais depois da internet. Já viu, o Neide vai compreender isso. Quando a primeira e segunda, terceira, quarta, quinta Semana Mundial chegou aqui, chegava por correio, não tinha site, não tinha e-mail como a gente tem hoje. Então, a gente acabou não comemorando a Semana Mundial de 97 como deveria, com a capilaridade que tem hoje, porque a gente usa as redes sociais, a internet. e uma outra resposta são as mudanças climáticas, a emergência que a gente tem no clima. A gente está sentindo na nossa pele essa emergência climática. Então, quais são as consequências da mudança do clima? A extinção das espécies, a elevação da temperatura, a alteração da frequência de chuvas, a elevação do nível do mar, a intensificação de fenômenos meteorológicos, por exemplo, tempestades severas, ciclones, inundações, vendavais, ondas de calor ou ondas de frio, secas prolongadas, as nuvens de gafanhoto que estão nos países do sul, quase chegando ao Rio Grande do Sul. Isso reflete um desequilíbrio do meio ambiente e por isso que isso deve ser a pauta. Olha só, mais de 30 mil espécies são ameaçadas de extinção, isso corresponde a 27% do total das espécies conhecidas. E a ação humana contra o meio ambiente causou a pandemia de Covid-19. os animais fará que as epidemias sejam cada vez mais comuns. Há a Covid que os chineses comem. Por exemplo, a sopa de morcego na China pode ter sido o início da pandemia de coronavírus. O coronavírus estava lá nos bichinhos silvestres e a gente trouxe o coronavírus para o nosso meio ambiente. Então, a gente tem que mudar os nossos hábitos alimentares. a ação dietética americana, a academia americana de pediatria, a sociedade canadense de pediatria, uma dieta vegetariana bem balanceada é capaz de promover crescimento e desenvolvimento adequados às crianças e adolescentes. Isso é um documento científico do Departamento de Nutrologia da sociedade brasileira de pediatria que vocês podem baixar no nosso slide share. A gente vai ter que começar a comer menos carne para poder agredir menos o meio ambiente. Outro questionamento. As mulheres precisam produzir mais leite materno para salvar esse ano? o que vocês acham? Gente, a gente não quer que as mulheres carreguem o mundo nas costas mais do que elas carregam. Então, apoiar o aleitamento, o que significa? Ou apoiar a mulher que a amamenta. parece a mesma coisa, mas não é. Essa foto também, eu gosto muito de imagens, essa foto também me impressionou muito. A mãe carregando o mundo nas costas, carregando a lenha para esquentar o alimento e ainda por cima amamentando. A gente sabe que a carga de trabalho sobre a mulher é imensa. A gente não quer que ela amamente para salvar o mundo. A gente quer que ela tenha o direito de amamentar e que ela tenha um apoio enorme e que esse trabalho que ela tem de amamentar seja reconhecido. Aqui, no diário de vocês, no diário de Pernambuco, mulheres amparadas por rede de apoio amamentam por mais tempo. nutrizes que recebem ajuda da família até vizinhos têm mais condições de amamentar. Claro, gente, a mulher precisa de apoio do companheiro, da família, da sogra, da avó, do bebê, né? mas também a gente não pode deixar por conta da família, né? A gente tem que ter políticas públicas de amamentação. É um dever do Estado prover essas políticas públicas de apoio. Dever do município de Recife, do Estado de Pernambuco e do Governo Federal, né? E nós temos muitas boas políticas de apoio, né? E é dever também das sociedades assumirem a promoção da amamentação também. Eu trouxe isso aqui porque eu gosto muito de história. Apenas em 1999 a Sociedade Brasileira de Pediatria assumiu a Semana Mundial. Em 99, antes ela, isso era uma coisa das ONGs. Apenas em 2004 o Governo Federal assumiu as Semanas Mundiais como uma política pública. Esse é o primeiro cartaz de uma Semana Mundial patrocinado pelo Ministério da Saúde. Quer dizer, demorou de 1991 até 2004 a gente, o Governo entender que isso era uma política pública necessária, né? Então, gente, uma outra coisa. Nós estamos no Agosto Dourado, claro, e bacana porque era uma semana e a gente conseguiu multiplicar por quatro. Então, estamos no Agosto Dourado. Aumentamos em quatro as Semanas Mundiais, bacana, mas a gente não pode só celebrar a Semana Mundial em Agosto. Sempre que possível, a gente deve lembrar o tema da Semana Mundial. E todo 5 de junho, Dia Mundial do Bem-Ambiente, a gente tenta lembrar que alimentar é um ato ecológico. Vamos fazer isso também. E, para concluir, porque o meu tempo já está quase acabando e tem muitas perguntas aqui, a Vilma fala, por exemplo, da sindemia global que a gente está vivendo. Realmente, a gente colocou um documento no site sobre sindemia, que é algo que eu aprendi recentemente, que é uma pandemia das mudanças climáticas, da obesidade e da desnutrição e da fome. a gente tem que se apropriar disso. Então, em 1992, em 1997 e esse ano, a gente tem dois grandes argumentos para afirmar que é uma alimentação ecológica. Primeiro, o argumento de que o leite materno é um recurso natural, renovável, orgânico, fisiológico, sustentável. E, segundo, que o leite de vaca, principalmente a fórmula infantil, o leite em pó, é um alimento ultraprocessado, artificial, contaminado, fruto de desmatamento, caro, é perigoso e deixa uma enorme pegada ecológica. Então, esses são os dois grandes argumentos. Essa Leandra Leal, uma querida, viu, você se lembra que a Ângela Leal, a mãe dela, porque eu e o Leite somos desse tempo, do Programa Nacional de Aleitamento, em 1982, 83, saiu a primeira campanha de aleitamento oficial do Brasil e a Ângela Leal amamentava a Leandra Leal e aparecia na TV amamentando. E essa querida é algo que pode definir nosso futuro como espécie. Que planeta a gente quer deixar para os nossos filhos e para os nossos netos? Então, por isso que a gente está aqui. o seio materno é o primeiro abrigo humano, nossa primeira morada no planeta Terra. Muito obrigado, gente. Vocês ficaram convencidas que amamentaram um ato ecológico? Olha, eu acho que todas as falas do chat, todo mundo está impressionado com a sua palestra. Eu, inclusive, estou emocionada porque realmente lembrei de muita coisa que a gente discutiu no passado, inclusive desde a Eco 92, não é? Assim, questões muito interessantes, eu já tinha participado de outras lives suas, e realmente assim, fico muito impressionada inclusive de discutir essa questão que precisa ser discutida sempre. Então, é como você diz, em 92, em 97, na Eco 92, que é a primeira discussão nesse assunto, não teve um eco muito grande contra essas questões. A primeira coisa, inclusive, eu lembro que, a gente foi muito até sofrer esse chacote. Lembra disso, Marcos? Aham, é. Como? Que história é essa? O flatus da vaca? O que é isso? Então, como é que pode? O que é que é isso? era uma questão muito séria. Hoje, a conscientização em relação à Gaia já é muito maior. Então, a hipótese da Gaia que foi levantada é uma hipótese que hoje é aceita sob o ponto de vista científico. então, eu acho que essa questão tinha de ser levantada mais uma vez e, posteriormente, mais outra vez, mais outras vezes, para poder ter consciência as pessoas se apropriarem do que realmente o aleitamento materno significa para o planeta. não só a questão da criança como a questão da mulher como a questão financeira, econômico-financeira, mas a questão social, todas as questões, não é? Mas, essa é uma coisa que a gente está numa emergência mundial. A gente precisa se apropriar desses dados. Então, amanhã, realmente, como eu disse já no chat, iluminamos, nada, da gente ser possível ter você aqui tão atarefado com tantas outras questões para resolver, tirar esse tempinho para discutir essa questão importante com a gente. Eu passo a palavra, Marcos, à Thalita, que ela vai coordenar as questões do chat. Obrigada, doutora Vionene, e de abricada doutor Marcos, excelente apresentação, muito emocionante, a gente vê cada detalhe do quanto a amamentação é, de fato, um ato ecológico, então, ampliou nossos olhares aqui em relação a essa temática. Eu vou compartilhar alguns comentários que a gente recebeu aqui no chat. Ainda não temos perguntas, quem quiser enviar perguntas, fique à vontade, mas a gente recebeu aqui da doutora Lúcia Trajano, que trabalha com a amamentação na prefeitura do Recife, é pediatra, ela referiu ao longo da sua fala que passou um filme na cabeça dela, que ela voltou no Cunha do Tempo, inclusive, lembrando de reuniões no grupo Origem com Denise Arco Verde. Ah, que lindo, que lindo! Parabéns! Doutora Vilma Ramos, que é aqui da equipe da nutrição, da SES, ela referiu a abordagem excelente, estamos vivenciando uma sindemia global à ocorrência de mais uma pandemia, com mudanças climáticas, obesidade, sobrepeso, desnutrição e fome. e ela completa que a amamentação está totalmente em sintonia com a sustentabilidade do meio ambiente. Recebemos também da doutora Tassiana, que foi palestrante aqui com a gente, referiu parabéns doutor Marcos Renato, orgulho de ser sua aluna na pós-graduação, emocionante. E doutora Lúcia disse, a foto que aparece o casal é meu sobrinho. olha que legal! Então, muito, muito emocionante, né? A Sandra também parabenizando. Então, eu vou passar agora para a Marília, para a Marta, para fazer os comentários, mas assim, a gente recebendo assim, muita gratidão ao doutor Marcos. Doutor Marcos, fique à vontade. Eu coloquei aqui o relatório do The Lancet que fala da sindemia. Então, é algo que a gente precisa discutir na nossa graduação, na pós-graduação do IMIPE, baixar esse documento e discutir esse conceito, que é um conceito novo e que tem tudo a ver com essa transição epidemiológica e climática que a gente está vivendo. Sindemia, está aqui. É o relatório. A gente pode colocar esse link na página do portal sobre a semana do aleitamento? Por favor, está aqui. Eu coloquei aqui no bate-papo. Marta, Marília, fique à vontade. Bom, agradecer, né, a doutor Marcos e a Vionegre. Doutor Marcos, eu estou assim, emocionada com a sua apresentação, fazer uma reflexão dessa, essa coisa de voltar no túnel do tempo mexe e chacoalha por cada um de nós, né? E aí, o que você tem a ver com isso? Ao que me cabe isso, né? E aí, a semana foi assim, bem organizada, bem planejada, para a gente fazer uma reflexão em cima de vários assuntos dentro do mesmo tema, que é o aleitamento materno. E pensar como ato ecológico também mexe muito com a gente. Por quê? Porque a gente, nós, profissionais de saúde, temos uma tendência a ver a questão dos benefícios da saúde, da parte fisiológica, né? prevenir, cuidar, mas a gente também tem uma tendência de esquecer essa parte importante da ecologia, né? A não ser quando são pessoas que já têm uma prática, né? De ter esse cuidado mais sensível com a natureza. Então, foi importantíssimo, porque a gente essa semana pode ver os benefícios para a saúde da mãe e do bebê, mas também com esse olhar para a natureza, para o meio ambiente. É como o senhor também colocou, a gente cuidar do meio ambiente hoje, né? Vai definir nossa qualidade de vida para o futuro. Nossa e dos que virão. Então, estamos vivenciando essa pandemia. Ainda temos muitas pessoas sofrendo por conta de toda essa história, do que estamos obrigatoriamente forçados a vivenciar, a readequar nossa vida, inclusive do ponto de vista profissional. Aqui em Pernambuco não foi diferente, mas também descobrimos essa ferramenta que já tínhamos aqui, confesso que nós já tínhamos essa ferramenta aqui, a tele-saúde, e não fazíamos uso. Isso. A gente sempre priorizou o contato de estar perto, de estar junto, mas de repente eu que também não sou a expert em tecnologia, de repente estou apaixonada pela tecnologia. De quanto a gente consegue atingir, como o senhor também colocou, a gente está em vários lugares ao mesmo tempo, inclusive fora do nosso país, não é, doutora Vilneide? Tem palestras aqui que a gente tem acesso, que pessoas têm acesso de outros países, ou seja, a gente consegue atingir um número muito maior, eu sempre estou dizendo isso todos os dias, fortalecendo isso, porque, para ver a importância disso, hoje nós já fizemos uma reunião na Saúde da Criança, hoje cedo, e a gente falou sobre isso, gente, a gente tem uma ferramenta para a gente trabalhar o ano todo, e não só no mediamento, né? Eu saímos daqui, eu já vou fazendo articulações, já ontem, já fizemos articulação com o coordenador de saúde local, para a gente já agendar outras webs, também sobre aleitamento materno, mas nesse olhar do profissional de odontologia, ou seja, a gente agora tem instrumentos para a gente trabalhar o ano todo, estimular o ano todo, independente de pandemia, e a gente poder dar esse apoio. Eu acho que as mulheres que amamentam, elas precisam se sentir apoiadas, orientadas, porque se nós que temos uma maior facilidade de acesso, esquecemos essa parte de meio ambiente, você imagina quem não tem acesso à informação. Então, eu acho que fazer esse olhar, eu acho que isso é urgente, a respeito de tudo que foi passado hoje na palestra, desde quando que já vem, que é um tema que já foi abordado, que já foi trabalhado, e a gente precisa estar repetindo agora, e que bom que estamos repetindo o mesmo tema. Eu acho que por aí amei, adorei, então só tenho que agradecer, acho que foi oportunidade, e o Neide também que está sempre nos apoiando, e Thalita que é esse amor de pessoa que tem me ajudado muito. A equipe da Fera Saúde aqui da Secretaria tem sido maravilhosa com a gente, com o Estado. Exato. é uma saudade mesmo. Marcos, só complementando aqui, do Marcos, eu acho que é importante essa reflexão, sabemos que a gente tem um processo muito grande a seguir, sabemos que a gente também já cresceu demais em relação ao próprio conceito de amamentação e a própria divulgação e a própria, todo o trabalho feito, mas é importante nesse momento de pandemia também, essas reflexões, eu acho que esse momento foi significativo para a gente retomar uma série de questões e a gente vai pensar opa, o que é que está acontecendo? Como é que a gente vai se constituir no mundo? O que está fazendo essa nossa constituição? O que faz essa nossa constituição enquanto seres humanos nesse mundo? O que é que realmente a gente está achando que possa nos constituir? Eu sei que a linguagem é uma forma de constituição, uma forma de representar essa constituição de ser humano no mundo, mas eu acho que essas reflexões e essa perspectiva também vai fazer com que a gente cresça mais enquanto profissionais de saúde, mas enquanto ser humano de uma forma geral. E eu acho que essas primeiras reflexões aqui foram importantíssimas. Eu acho que esse é um primeiro convite, viu, doutor Marcos? Sim, sim, sim. O convite vai ser repetido, a cabeça já está assim, né? Espero que seja presencial. Eu gostaria de ler uma mensagem aqui de Maria José Matar, que ela disse que não vou colocar no chat, ela não conseguiu acessar o chat, ela disse maravilhosa apresentação, viu, Neide? Nós que participando das comemorações da Semana Mundial de Amamentação desde 1992, foi um excelente resgate histórico. Lembranças do material do Grupo Origem para trabalhar com escolas, com as bonequinhas. Parabéns, Marcos e Renato. Não consegui enviar pelo chat, mas gostaria de deixar aqui a minha opinião sobre a palestra. maravilhoso. A gente tem, inclusive, eu até falei aqui no chat, Marcos, temos grupos de profissionais nas salas de transmissão de Pernambuco inteiro, então, desde a região metropolitana a... Então, assim, depois a gente vai dar uma ideia a você de quantas pessoas, que depois é que vai fazer o levantamento, quantas pessoas estavam presentes. Então, assim, o que você falou, Marcos, realmente atingiu a muita gente. Além disso, essa sua palestra vai ficar presente no site da Secretaria de Saúde, a Teleeducação, e as pessoas vão poder acessar se medir. É possível muita gente encontrar. Então, isso que você fez hoje foi trazer um alerta para que todas as pessoas olhem Gaia e cuidem de Gaia. Realmente, se nós não cuidarmos, o que é que vai acontecer? As próximas gerações vão sofrer mais do que nós já estamos fazendo. Os nossos netos, os nossos minéticos, quem sabe, vai poder ter uma terra, um planeta inabitável. A gente já está em momento extremo, não é? precisa realmente cada vez mais nos apropriar do que você teve a bondade de dividir com a gente hoje. Muito, 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 muito obrigada. Um prazer enorme. Obrigado, obrigado. Gratidão, doutora Bioneide, doutor Marcos, e também, eu vou trazer um pouquinho comentário que vocês mencionaram aqui da ferramenta, da gente estar usando muito esse meio de comunicação, para manter as nossas atualizações, para manter os nossos diálogos. Como eu sou profissional de saúde, mas também sou estudante de doutorado na área de tecnologia, na educação, então, eu acredito muito nesse tipo de ferramenta, mas que também não exime os momentos presenciais, a gente também precisa desse encontro quando for possível, mas que a gente também pode manter o uso desse tipo de ferramenta ampliando, a gente está no momento presencial, mas a gente permite que as pessoas lá no agreste, como a gente tem muita gente ao vivo aqui, região metropolitana e várias cidades do interior de Pernambuco. Como a doutora Vitora Vitora. Isso, tem Cabrobó, Sandra, a técnica do Mãe Coruja que sempre está aqui ao vivo com a gente, então, é um prazer imenso a gente poder, como equipe do Núcleo de Telesaúde, colaborar com essas ações, e já são mais de 60 webs nesse período de pandemia especificamente, e a gente se sente muito feliz em estar contribuindo de algum modo para a educação permanente dos profissionais e também a educação em saúde. Vou só compartilhar mais uns comentários aqui, doutor Marcos, que a gente recebeu no chat, a Carla Fernandes referiu, seremos resistência sempre que for necessário defender o planeta, as mulheres, os seres vivos, os nossos direitos. Agradeço pelo seu posicionamento ético, político e social quando trata dos problemas de saúde pública e coletiva. Doutora Lúcia Trajano também trouxe um pouquinho dessa reflexão, né, que a gente teve que se reinventar nesse momento de pandemia da COVID-19, né, usando tecnologias e também expandindo a possibilidade de discutir e levar temáticas para locais distantes em tempo real, né, como o doutor Marcos falou para a gente, doutora Vilneide, que está participando de diversas leves e locais que não daria para ir no mesmo dia, né, todos esses locais que estão muito distantes geograficamente. E doutora Lúcia também mencionou o nome de várias pessoas ilícitas, e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto